Se amar é ser escravo e não altivo, alienar a vontade e o movimento, ter só um sonho, só um pensamento, viver em céus e infernos como vive, se amar é bem ou mal tão exaustivo, quem bota, fecha e cega o entendimento, se amar é padecer tal sofrimento, sem um remédio, sem um initivo, se amar é ver fugir nos calmos e sumo, não saber explicar o que a alma sente, ambicionar aquilo que ambiciona, ter sempre alguém no coração presente, sentindo solidão, tédio, abandono, então já sei que te amo altamente.